Aí vem o Gian agora dirigindo mesmo, não é o irmão dele, o irmão dele tá lá tentando filmar também Vamos ver se ele vai passar no atolador, aí ele vem muito devagarzinho E ele fica atolado Vamos olhar o Gian lá dentro da gaiola, como é que ele tá O Gian está atolado, eu acho que ele está cheio d'água aí dentro Gian, abre a porta pra gente ver Abre a porta pra gente olhar ali dentro, Gian Entrou água dentro Olha lá o Gian Submarino Submarino Bate a mão na água, Gian A descarga pegou água ou não? Não, bate a mão na água vai aparecer aqui Olha lá O Gian pescando com a gaiola